Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a essa jornada de estudos Axel Ronet, que nós vamos iniciar neste momento. A Unicinos tem o prazer, a grande satisfação de promover esse dia de discussões sobre a filosofia e o pensamento de Axel Ronet, mas a Unicinos promove essa atividade através de um grupo de pesquisa, que eu vou agora, no início, na abertura dessa nossa jornada nomear, é o grupo Filosofia Política, Normatividade e Dialética, coordenado por mim, o professor Inácio Helfer. Então, esse grupo tomou a iniciativa de organizar esse evento com a participação e a atuação, sobretudo na organização da doutora Poliana Tidre, que está aqui ao meu lado. Então, ela e eu somos a comissão organizadora desse evento e, evidentemente, organizamos o evento somente com a participação dos membros do grupo de pesquisa, que são vários alunos orientandos de doutorado, de mestrado e de graduação, que aqui se encontram. Eu gostaria, logo de início, registrar o meu sincero agradecimento pelo empenho dos orientandos e alunos da Unicinos, que organizaram esse evento na sua divulgação, nas redes sociais, em cartazes e nas universidades do Rio Grande do Sul e Brasil afora. Falei em Brasil, não é um evento com uma perspectiva nacional, ele é regional, é, de fato, uma atividade que foi feita visando um público, em primeiro lugar, um público do nosso Estado, mas que também se estende a outras regiões do país. Eu gostaria de dar as boas-vindas àqueles que aqui se encontram e os que também ainda vão vir ao longo da jornada. e a minha fala, ela já vai se encerrar com uma pequena frase que eu retirei de um dos textos do Axel Honneth, que eu entendo ser uma frase, assim, de motivação, e que, ao meu ver, cabe muito bem para esse momento de abertura. É uma frase retirada do livro Sofrimento de Indeterminação, do Axel Honneth, e que trata do tema da liberdade. Eu passo a ler essa frase, daí eu faço um pequeno comentário e, na sequência, passo a palavra para a Apoliana. Cito, então, Honneth, se a liberdade individual designa primeiramente, sobretudo, o ser consigo mesmo no outro, então, a justiça das sociedades modernas se mede pelo grau de sua capacidade de assegurar a todos os seus membros, em igual medida, as condições dessa experiência comunicativa e, portanto, de possibilitar a cada um a participação nas relações da interação não desfigurada. Nesse sentido, é possível falar enfaticamente que Hegel caracteriza, em nome da liberdade individual, as relações comunicativas, como o bem básico, sobre os quais as sociedades modernas dispõem em essencial sob pontos de vista da justiça. Então, essa é a pequena afirmação, citação do Honneth, que trata do tema da liberdade individual, que se caracteriza, na sua perspectiva, como liberdade que não fica restrita ao fórum individual, mas que se estende àquela dimensão do ser consigo mesmo no outro. Ou seja, dispor da liberdade individual é uma falácia. Nós só conseguimos ser nós mesmos na medida em que somos conosco mesmo com os outros. Podemos aí desenvolver uma relação de subserviência, ou uma relação de dominação, ou uma relação de compartilhamento de perspectivas, de ações conjuntas. Ao mesmo tempo, Honneth insiste nessa reflexão, ao meu ver, sobre o fato de que as relações comunicativas são essenciais para a afirmação da liberdade, e que essas relações seriam, ele coloca entre aspas, ele grifa, o bem básico, o bem básico de uma sociedade. E, a partir desse bem básico, é que é possível pensar a justiça nas sociedades. Então, eu espero que esse dia seja um dia de compartilhamento desse nosso modo de pensar e refletir já à luz de conceitos ronetianos. Nós estamos numa esfera, nos dispomos a entrar numa esfera crítica, e, portanto, nem tudo que Honneth pensou e afirmou, e está afirmando, é verdadeiro. Nem tudo nós concordamos, e precisamos concordar, não, pelo contrário. O que importa é a crítica ao seu pensamento, a posição interpretativa e reavaliativa do seu pensamento. E esse é, ao meu ver, um dos grandes propósitos desse evento, que eu espero que não seja o primeiro, mas que tenha uma sequência nos próximos anos, e talvez também em outras instituições. Muito obrigado, e um bom evento. Passa a palavra agora à Poliana. Obrigada, professor Inácio. E, reiterando a sua fala, a gente surgiu com essa ideia da jornada no quadro do grupo de pesquisa, que é dirigido pelo professor Inácio Helfer, e o intuito era realmente de se debruçar sobre um autor, ao qual o grupo já vem se dedicando há um certo tempo, que é o Axel Honneth, e a gente fica muito contente pelo interesse de estudantes, professores, pesquisadores, pela nossa jornada, e nós nos alegramos pela oportunidade de poder se dedicar durante essa jornada mais intensamente, através de debates, através de intercâmbios, ao pensamento do Axel Honneth, porque ele é, afinal de contas, um dos filósofos mais relevantes para se pensar a filosofia social, política, da atualidade. Ele é um autor que se destaca pelas suas categorias de luta por reconhecimento, a questão da liberdade, é uma questão muito importante para ele, e ele é um autor que busca, se baseando em toda uma tradição filosófica, atualizar conceitos para que a gente possa pensar a nossa atualidade. Então, ele oferece uma interpretação que não precisa necessariamente ser adotada, a gente pode ver de maneira crítica, até certo ponto, mas é uma interpretação que é relevante, que a gente pode aproveitar para entender a realidade social contemporânea, a questão dos conflitos, das relações intersubjetivas. Então, o Honneth, ele é um autor que é muito relevante, e ele é muito ativo, ele tem uma série de obras, e ele se tornou conhecido, sem dúvida, a partir, principalmente, da luta por reconhecimento nos anos 90, mas ele é autor de inúmeras obras importantes, escreve regularmente, tem o sofrimento de indeterminação, que o professor Inácio citou, tem a ideia do socialismo, um pouquinho antes, tem o direito da liberdade, então é um autor bem ativo, que se insere numa tradição da teoria crítica, ele é, desde os anos 2000, ele assumiu a diretoria do Instituto para Pesquisa Social, em Frankfurt, que nos anos 30 era dirigido pelo Habermas, um dos fundadores da teoria crítica, se insere nessa tradição, mas, ao mesmo tempo, se afasta, ou a vê de maneira crítica também, então ele faz as suas críticas a Adorno, a Horkheimer, faz críticas também a Habermas, que é um dos mais, um dos filósofos de mais destaque da chamada segunda geração, do qual ele foi o assistente nos anos 80, então, ele, ao mesmo tempo que ele se insere nessa tradição, ele busca desenvolver um pensamento original, e que é, a meu ver, de bastante relevância para a gente pensar a sociedade contemporânea, a realidade social contemporânea. Então, a gente agradece mais uma vez ao interesse, ao pessoal, como o professor Inácio falou, os participantes, eles não se restringem a unicinos, mas também tem gente de Porto Alegre, aqui, de Passo Fundo, e de outras áreas, principalmente, eu acho que essa é uma coisa importante de falar, o Ronit, ele é um autor que permite que a gente se abra à interdisciplinaridade, e isso se reflete também nas propostas de comunicação que a gente tem aqui, então, a gente sai do âmbito da filosofia, temos também comunicações das ciências sociais, da história, da psicologia, então, nós nos alegramos bastante pelo interesse e de diferentes áreas também. Então, a gente vai chamar agora o Tiago Zilli, vai ser a primeira comunicação, o Tiago é o mestrando em Direito da Universidade de Passo Fundo, e vai falar para a gente sobre a relação entre o amor e o reconhecimento e em luta por reconhecimento. Obrigada.